Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, 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 sarra É isso De mulher boa, se plantou de boteira Tive na rua e chamou minha atenção Corpo malhado, da cor do pecado Ai que loucura, que dozura, que tensão Cheguei mais perto, pedi seu telefone Ela me deu e disse pra eu ligar Liguei mais tarde e ela me atendeu Fiquei alegre hoje que eu vou gostar, gostar Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, 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 sarra Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, 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 sarra Ai que delícia, que coisa boa Essa mulher na cama é um furacão E já foi uma, e já foi duas, e já foi três e ela ainda tem tesão, tesão Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, 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 sarra Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, 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 sarra Arrocha, menino! Sacote gostoso com R e sol R e sol Ai que delícia, que coisa boa Essa mulher na cama é um furacão E já foi uma, e já foi duas, e já foi três e ela ainda tem tesão, tesão Imposto Nelly, infosto 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 N Impostionalizar